Galera, não, eu tô aqui agora pra fazer um show... Também. ...com os meninos aqui da Comérgia. Porra, e... Quem que a gente encontrou aqui? O carinha do Mojejo. Quem? 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 Atenção, senhoras e senhores, agora, olha lá! Assim tá bom demais! Vem você também pro Steady Comod com essa rapaziada do velho! Vem você também, vem! Andrezão, fala Andrezão! Andrezão! Ah, valeu, obrigado.